Fala galera, beleza? Aqui é o Traderiz e hoje eu vou ensinar como limpar dados de download na Steam. Vocês vão lá na sua conta, né? Abre lá, vai em Steam, vai em Configurações, vai em Download, né? Aqui, Limpar Dados de Download. Limpar os dados de download pode resolver problemas ao baixar ou iniciar aplicativos. É só clicar em Limpar, né? Dá um ok, ele vai limpar, Steam vai reiniciar e é simplesmente isso. Você faz o login de novo e pronto. É isso aí galera, deixa o clique de gostei, favorita, inscreva-se no canal, até o próximo vídeo, comente aí, né? Pra mostrar que você tá ativo no canal pro YouTube saber. Inscreva-se que isso vai me ajudar muito no canal também e você vai receber os vídeos. Clica no sininho, é isso aí, valeu e fui!